Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha TBR para a Maratona Literária de Inverno. A Maratona Literária de Inverno é promovida pelo Vitor do canal Geek Freak, eu vou deixar o link do canal do Vitor aqui embaixo, e também do evento, a página do evento lá no Facebook, onde vocês encontram todas as informações sobre a Maratona Literária de Inverno, as semanas temáticas, os desafios, o formulário para preencher e participar, e também as editoras parceiras do evento, confere tudo por lá que ainda dá tempo de se inscrever. A Maratona vai acontecer do dia 6 de julho ao dia 3 de agosto, e o objetivo da Maratona é que você leia um pouco mais do que normalmente você lê. Eu confesso que em junho o mês foi muito bom, até agora eu li 7 livros e 3 artigos, não, 7 livros e 2 artigos no Kindle, eu vou ler um conto hoje no Kindle, que é o conto do Henrique, eu já postei foto sábado lá no Instagram e nas redes sociais desse conto, e eu também estou para terminar, gostaria de terminar Harry Potter e A Ordem da Fênix até amanhã, para encerrar o mês então com 8 livros lidos e 3 arquivos no Kindle, vamos ver se eu consigo. Então eu coloquei uma meta bem ambiciosa para a minha Maratona Literária de Inverno, com o objetivo de manter em julho e agosto o mesmo ritmo de leitura que eu consegui levar nesse mês de junho. Eu usei como base para escolher as minhas leituras da Maratona Literária de Inverno, os tópicos por semana, mas eu já escolhi alguns livros que também se encaixam em outros desafios e eu vou mostrar para vocês agora. A primeira semana é fantasia, distopia ou ficção científica e eu escolhi 4 livros para essa primeira semana, o primeiro deles é o Fahrenheit 451 do Rei Bradbury, esse livro já está na minha lista de leitura há muito, muito tempo e eu vou aproveitar a Maratona Literária para ver se eu consigo finalmente matar a minha curiosidade. Também escolhi, e tem outra coisa, do Ian Coffrey, esse aqui é o sexto livro da trilogia que até então eram 5 livros do Douglas Adams, obviamente o Douglas Adams já morreu há muito tempo, mas a família do autor permitiu então que o... eu não sei muito bem falar o nome dele, o Ian Coffrey, é escrever-se esse sexto livro, esse daqui também se encaixa na categoria de capas azuis e de finalização de série e vamos ver, eu já tenho esse livro na minha estante há muito tempo, algumas das primeiras resenhas que eu escrevi no estante da Nini foram do Guia do Mochileiro das Galáxias que na época eu li os 5 livros bem pertinho um do outro, então vamos ver se eu consigo terminar esse durante a Maratona. Também escolhi o Mundo Novo, do Chris Waits, esse daqui eu já tentei colocar nas minhas outras duas tentativas de Maratona no último mês, ainda não consegui pegar ele, mas ele está de novo aqui porque eu quero ler esse livro de uma vez. E a minha última escolha para a primeira semana é o Gênesis, do Bernard Beckett, esse livro eu nunca vi muitos comentários sobre ele, mas todo mundo que já falou recomendou muito, muito, muito. Eu troquei ele no Sebo, achei ele super assim no Sebo e ele é um livro caro, ele é um livro que não aparece em promoções e provavelmente dessa primeira semana ele será o primeiro que eu vou ler. Na segunda semana é Thriller, Suspense ou Terror e como eu escolhi quatro livros na primeira semana, eu só escolhi dois para essa segunda, o primeiro deles é O Pacto do Joy Hill e esse livro foi relançado com outro nome aqui no Brasil, se não me engano é amaldiçoado, já teve filme dele também. A primeira vez que eu coloquei esse livro na minha meta de leitura foi quando eu li sobre o filme, depois eu nunca mais ouvi falar sobre o filme, acho que ele nem chegou a passar pelos cinemas, pelo menos não aqui no Brasil, eu não lembro, deve ter ido direto para DVD e o protagonista desse filme é o Daniel Heathcliff, que é o Harry Potter, o ator que fez o Harry Potter. Mas as fotos que eu vi do filme eu achei assim bem tosqueira, sabe? Acho que por isso que depois eu não fui mais procurar. Mas está na lista também para a segunda semana. E junto com o John Hill está o pai dele, o Stephen King, eu escolhi O Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro eu também coloquei na minha maratona, na maratona que eu tentei fazer durante esse mês. O meu objetivo era ler um ponto por dia e eu devo começar esse livro um pouquinho antes da maratona, já que a maratona começa dia 6, mas pretendo terminá-lo aí nessa segunda semana da maratona, pretendo terminar até a segunda semana da maratona, que é a semana dos thrillers e dos suspensos e livros de terror. A terceira semana é Iá Contemporâneo, Romance ou Drama, e eu acho que eu escolhi todos jovem e adultos. O primeiro que eu vou mostrar é o Cidades de Papel, do John Green. Esse livro, ele está nessa lista por duas razões, porque um dos desafios é um livro que vai virar filme e também porque esse livro está na minha lista do desafio Livros de seus filmes. Se tu ainda não conhece o desafio, o link desse projeto fica sempre aqui embaixo no box de informações. Não tenho grandes expectativas, não gostei de A Culpa é das Estrelas e não espero muita coisa desse livro, não. Mas vamos ver como é que vai ser a experiência. Eu também escolhi uma história de amor e toque do Corey em Heidel, que vai ser uma das próximas leituras em trio que eu vou fazer junto com a Mai e com o Eng. Na verdade, a gente tinha pensado em ler esse livro esse mês, mas como aconteceram coisas nas nossas vidas, a gente acabou, né, não conseguindo. Então eu coloquei para julho, vamos ver se a gente consegue fazer essa leitura em trio. E eu tô bem curiosa porque os últimos livros que eu li que vão pra esse tema aqui eu não gostei. Tipo o M. Matthew. E vamos ver se eu vou curtir esse aqui. E o último livro da semana em A é o Dois Garotos Se Beijando, do David Levitin. Eu queria colocar um livro desse autor na lista porque eu tenho esse outro não lido na minha estante. e também pra aproveitar o momento, já que lá nos Estados Unidos eles aprovaram o casamento e tudo mais. Então vou aproveitar esse momento desse debate sobre esse tema pra também fazer essa leitura. O Henry já leu esse livro, ele gostou bastante. Tirando um dia que eu não gostei muito, eu curti o Will e o Will, que foi o outro livro que tem o trabalho do David Levitin. E vamos ver, tô com boas expectativas pra esse livro. E a última semana da Maratona Literária é com autores nacionais. Então eu escolhi três livros. O primeiro deles é O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Eu gosto muito do Afonso Solano, acompanho ele nas redes sociais. Eu gostava muito de ouvir O Matando Robôs Gigantes. Agora faz tempão que eu não escuto podcast. Até uma coisa que eu gostaria de voltar a ouvir. E eu tô super, super curiosa. Eu sempre vi comentários muito positivos sobre esse livro e finalmente vou tirar minhas próprias conclusões. Também de autor nacional, eu escolhi O Não Pare da FML Pepper. Esse livro foi um sucesso na Amazon e agora ganhou a versão impressa. É uma trilogia, na verdade, aqui atrás tem os três volumes, que é O Não Pare, O Não Olhe e O Não Fuja. Eu gostei bastante dessas capas. Já comentei com vocês que eu não gosto muito de capas com modelos, mas eu curti bastante. E muitas pessoas, muitos de vocês já pediram pra eu ler esse livro, já recomendaram essa leitura, então ela está na Maratona Literária de Inverno. E para terminar, a minha última escolha foi Enquanto a Chuva Caía, da Cristiane M. Também vi bons comentários, comentários positivos sobre esse livro. É um dos nacionais aqui na minha estante que eu mais tinha vontade de ler, então finalmente escolhi ele pra essa Maratona Literária. Bom, vocês viram que a minha lista, eu acho que tem uns 12, 13, não sei quantos livros. Eu vou botar uma anotação aí porque eu nem contei. Mas é uma Maratona bem ambiciosa, mas estou bem esperançosa que vá conseguir ler quase todos esses livros. Então minha última escolha é Enquanto a Chuva Caía, da Cristiane M. Bom, gente, essas foram as minhas escolhas pra Maratona Literária de Inverno. Se tu também vai participar da Maratona, já fez teu post ou teu vídeo, me deixa o link aqui embaixo pra eu também saber da tua meta de leitura. Vou compartilhar algumas impressões lá nas redes sociais, então acompanhem o Twitter e o Instagram, principalmente o Twitter e o Instagram, que são as duas redes sociais que eu mais gosto de usar, mas as fotos acabam indo lá pra página do Facebook também. Então todos esses links estão aqui embaixo no box de informações pra vocês acompanharem por lá. E vamos trocando ideias. Se a gente escolheu livros em comum, vamos trocando impressões ao longo da Maratona pra saber se a gente tá gostando mais ou menos de um livro, se a gente tem opiniões parecidas ou totalmente diferentes. Eu acho que é isso pro vídeo de hoje. Se tu curtiu, não esquece de dar um joinha, te inscrever no canal e também acompanhar o blog. O link do blog também fica aqui embaixo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, eu atropelei o resumo do mês gravando a Tibia da Maratona Literária de Inverno, mas vai sair. Tá até amanhã, que é o último dia do mês, eu prometo que vai sair o resumo de maio. Já tá quase na hora de gravar o resumo de junho, eu ainda não gravei o resumo de maio, mas vai sair o resumo de maio e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho